Oi pessoal, olha a bagunça que tá a nossa cozinha hoje. A gente acordou aqui no mesmo camping de ontem. Aqui no Uruguai é difícil conseguir camping, mas olha como é que tá o dia hoje. Hoje sim, tem sol, tá um dia maravilhoso. É no campo Lamoça, o mesmo de ontem. O Jojá tá lá deitado, tá meio doente. E é isso aí, olha como é que tá o tempo aqui. A nossa Kombi. Hoje o dia vai tá bom pra nós andar na rua. O sol, só que tem um ventinho geladinho. Não dá pra vocês verem que tem vento, mas tem um ar bem gelado. Olha o vento. Os bichinhos já tão cantando a toda direita. Nossa Kombi aqui suja de andar na terra. E o Jojá ali deitado. É isso aí. Hoje nós vamos mostrar mais um pouco do nosso dia. Vamos passear mais um pouco, conhecer outros lugares. Agora a gente tá saindo do camping, que é onde a gente ficou. Mais um dia. Tem bastante camping, só que esse aqui no caso é o desastre. Ah, é mais seguro? É, ali é onde. É uma desastre aí por ali, mas faz. E nós? Leramos o caminho. E ainda dá pra aproveitar aqui, né? Ah, lá tá o... Aí ali é, nós chegamos ali no forjo. Leramos o caminho, vamos ter que fazer a volta. Tá bom, agora... Hoje é quinta-feira e... Pegamos a rua aqui como Ruta Capatácea. A gente se for, nós estamos saindo daqui agora e vamos descer pro sul do Urubai. A gente se for, nós estamos obrigados a ficar mais uma noite aqui. Porque a gente passou do normal, o tempo, ontem, que a gente achou que ia demorar menos. E essa é a Ruta Capatácea, dentro do Baixo Santa Tereza. Vamos ver no que vai dar. E agora eu não sei se erra, se eu toro aqui, né? Vamos nos descer. A gente não encontrou uma alma pra fazer uma pergunta de nada. E agora vai ali, né? Ah, acho que é agora, né? E agora? Agora é em retraso. Espera, olha ali. Ah, não, é qualquer coisa, mas... E eu esteve aqui, ó. Tinha boneca lá pra quê? E eu esteve aqui. Eu estive aqui. Santa Tereza. Tá escrito eu. Ah, sim, mas eu... E eu esteve aqui, ó. E eu tô lendo aí o meu idioma. Cali cerrado. É, agora eu não sei o que que a gente vai fazer. Eu acho que é lá pra baixo. Tá lá. É, vamos lá então. E tem uma plaquinha virada pra lá. Ah, sim. Vamos lá então. Tá vendo que tá escrito até a plaquinha. Perdido dentro do Parque Santa Tereza. Olha, pessoal, ele é gigante, gigante, gigante. E não tem nome de rua, tem só indicação pra onde leva. E a gente fica completamente aderiva aqui. Perdidão. Talvez com sorte seja fora. E a gente vai sair. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá cantando sem ver? Ah, eu tô. Tô na esperança, né? Vou cantar mais um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. E não é que é mesmo? Olha ali, a capatácia. Capatância? Capatácia. Não é um, cara. Tem que morrer. Por cima da cobra. Não é um pé, garrafa. Não é um pé, garrafa, né? Mas não foi ali que a gente saiu. Me rebrou a garrafa. Não, foi ali que a gente saiu ali dentro dos parques. Ainda mais um close da saída. Adeus, Parque Santa Tereza. Adeus. Muito obrigado pela hospitalidade. Faça bem o bom uso dos nossos 840 pesos. Nosso 120 reais. Faça um bom uso. Deixa isso aqui cada vez mais lindo pra todo mundo que vinha. A gente faz essa joia de lugar. Essa mara. É lindo, pessoal. É lindo, lindo demais. Lindo, lindo. Vale cada centavo. Aqui dentro a gente paga 210 pesos dos uruguaios por dia pra ficar. Cada pessoa. E o carro não paga nada. E tem água, tem banheiro. Tem... Tem luz. Tem luz. Só que a luz não serve pra que os aparelhos do... É, a luz aqui ela é 50 hertz, né? 50 hertz é uma luz que não é compatível com os nossos aparelhos de 60. O de 50 no 60 funcionaria melhor. Muito mais potente. Só que os nossos aparelhos de 60 hertz aqui no de 50, ele funciona meio capinga, né? Veio faltando força. Olha que lindo esse visual. Olha que lindo. Lindo mesmo. O pessoal aqui sabe preservar a natureza. Isso aqui foi tudo criado pela senhora Redondo. E agora? Agora a gente vai fazer um balãozinho. E com ele, viagem. Ah, pessoal. Às vezes dá vontade de te assistir, mas quando a gente vê uma coisa dessas, não dá não. Temos muito mais coisas bonitas pra mostrar. Vamos parar aqui pra te filmar essa... O que que tem nessa placa, que nem eu não sei. Ali, ó. Ali, ó. Parque Nacional de Santa Teresa. Bien Avenidas. Uruguai Natural. Bienvenidos. E lá na ponta é escrito... Exército Nacional. Isso aqui pertence ao Exército. Exército Nacional do Uruguai. Lá tá o portão de saída, onde a gente tem que pagar pelo... Paga só quando sai, porque aí... De repente tu gosta, quer ficar mais tempo, né? Então tu pega o kit de entrada e ele soma a partir daquela data. Porque é o tempo que ficou. A gente ficou onde onde, saiu ontem. Por motivos óbvios, né? Comecei de voltar pra que o mal... Lá em... Era um forte, minha força na Teresa e... Aí só vai pra lá, né? Não precisa falar pra que o mal... Não precisa falar pra que o mal... Não precisa falar pra que o mal... Tem que bater o tiquitinho... E a gente veio pra lá também. Agora a gente tá indo pra lá. E aí... Pô... 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 Que crucifixão é minha que a gente tá crescendo... Que pena slide, ó. Então tem trav, ó... Vai ser um ponto de mar... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, o asfalto é todo sinalizado, o pessoal tá trabalhando dele, o asfalto é muito parelhinho. Ó, que é pra mola que já é meio brasileiro. É, isso aqui já é uma lombada, né? Olha só os carinhos. Brina, amiguinho. Mais um casal de brasileiros visitando ele. Olha a brina que tá casilhando. Mas é muito bem sinalizado o lugar, né? É, um monte de sinalizado. Ah, o segredo tem uma toda, muito, 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 muito. É, o mar é lá dentro, olha. O mar tá lá, dá pra ver? Ah, o mar tá lá? É. É, o mar é só tomar, já, o mar. Ou é uma montanha, ou é um bar. É, pode ser uma mesa. 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 O lugar é um lugar. Por favor, a produção é unibulada. Então eles gastam boa comida. De fora. O forte Deus aqui é otimismo e a criação de garra. Mas o povo mesmo é pobre, né? O povo do Uruguai dá pra ver que é pobre. É, o povo mesmo é pobre. Acho que eles vivem do turismo, né? É, turismo, criação de gado. Criação de gado. Eles vivem dessas pessoas que vêm pra cá, com esse povo que eu tinha aqui. Viu que é o mar aqui lá? É, é o mar mesmo. Parece que tá mais alto que aqui, né? É, parece que lá tem que... Não, é lá que realmente. Aqui tem uma parte elevada, mas o elemento da pia tá bem abaixo daqui, ó. Ela faz aquela curva. Ai, minha gente. Eu só vi isso pelo computador agora, eu tô vendo ao vivo, ó. Ah, o vivo, ó. Será que tu saiu perto da mão aqui? A mão? A mão? Ah, não, é aqui que tem a mão, é ela? É a mão. É a mão, sim. Não, lá é Ponta de Leste. Ah, não. Porque é cheio de punta, tem punta pra todo aquele lado. Tem até o punta aqui pra mim. Tem o punta. Ah, que é? Não tem nem como entrar aqui, ó. Pardo pra areia, ó. A casinha lá tá tolada, ó. A casinha lá tá tolada, ó. Com a casa. A água. Tudo tem fechado. Veja a cabaninha. Tem um negócio de fazer almoço com a área. Tem. Mas eu não estou com fome. Nenhum. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que a minha humanidade. Façam de ferramenta. Quem não chega no mar não é de novo? Onde vai chegar. E a sua mãe. Façam de ferramenta. Quem não chega no mar não é de novo? É. E a sua mãe. só a pé olha a trilha dela acho que não chega no mar com o carro é o mar aqui está bonito lá tem uma escada vamos até lá e lá tem outra escada acho que é no carro não vai até lá olha o mar gente o mar aqui está bonito não é que nem aquele de ontem não vai até lá e aí o mar o mar é É uma galã. Aí também não tem acesso nenhum. Aqui é trilha. Olha só as casetas. Pessoal, com todo o dinheiro aqui nos aluguelzinhos. Deixa eu ver se aqui não tem acesso. Difícil chegar no mar aqui pelo jeito. Olha só essas aqui diferentes. O pessoal explorou demais o lugar e deixou sem acesso. Não tem. Aliás, não tem. Aqui. Olha, tem habitações de tudo que é tipo. De tudo que é jeito, não é? Tem até uma casa. É. É uma meta de peixe. Não. Não tem nada de peixe. Não tem nada de peixe. Olha que está estacionada. Mas tem gente estacionada ali. Mas dá para você deixar aqui, ó. Para a gente gravar um pouquinho dela. A gente veio aqui na praia. Só para... Como é que é essa praia aqui, ó. Essa aqui já é outra praia aqui do Uruguai, ó. Aqui está mais limpa. O marco é bem palhinho. O marco é bem palhinho. A mesa é no brilho. Tá vendo? Mas é legal, pessoal. Os casais, os maçãs. Olha lá. Olha a camela. Está aqui nesse muro. Olha as pedra. Olha a camela. É lindo o lugar. Lindo mesmo. Muito bonito. Muito bonito. Um arco. E aí, Jesus. Quer falar alguma coisa, Ju, já? Só para dizer que isso aqui é um sonho realizado. A gente está aqui e não conhece tudo aquilo mais. Talvez ele seja um lugar lindo, bonito, né? É. Ponta de Diabo. Famosa Ponta de Diabo. Vamos subir lá naquele trem. Naquele trem. No Brasil. A gente está no mês de... Setembro. Setembro. Será para estar um pouco mais quente, né? É. Será para estar, mas o tempo não está normal. Não está ajudando. Areia Fofão. Deixa eu ver a bolsa lá. Deixa eu ver. Olha. Olha que triste isso aqui para sentar no verão, olha. É novo isso aqui, pelo jeito. Tem lá embaixo também, olha. É muito legal isso aqui. Deve ser muito bom no verão. É. Noção de alto padrão, olha. Logo na beira da praia, olha lá, olha. Aí é tudo alto padrão, olha. Um pouco mais aqui, dá um lugar. É um lugar diferente, né? É legal. Só que parece uma colônia de pescadores também, né? É. Bota o alto aqui, olha. Dá uma oportunidade mais para ver o que é esse aqui, olha. Lá no fim, olha. É um alto de linhagem assim, olha. Interessante. Lá também, olha. Agora eu não sei como sair daqui, né? É. Agora nós vamos seguir nessa. Nós só chegamos para conhecer o lugar. Mas acho que não é tudo, não. O lugar de hoje não é tudo. O lugar de hoje não é tudo. Você se mata lá. É. É uma praia. É uma praia normal com outra qualquer. Porém diferente. Porém diferente. Vamos tirar uma foto do Jojá. Ó quem nos traz para fazer todas essas voltas. A nossa companheira de guerra. Nossa combinha. Olha só. Nesse cenário essa comba maravilhosa. Combinando. Combinando com o cenário, ó. De fundo. E assim, termina a nossa passagem por esse lugar lindo e maravilhoso. Eu quero aparecer, eu quero aparecer. Tchau. Tchau.